Atenção Largada para o oitavo páreo do programa Rei das Baladas Tenta a primeira sendo atacado por dentro pelo quem é quem Quem é quem sacou cabeça Tem ao seu lado por fora o Arbex Quem é quem número um por dentro tem cabeça Pescoço, meio corpo Por fora o meia dúzia Arbex em segundo Número dois, Rei das Baladas em terceiro Lá por fora o trelegante Número quatro, Happy Fritz em quarto Em quinto, lá mais aberto o ultra elegante Em sexto, se você não achar que no último posto Oito, ultra vencedor Cruzaram a seta dos setecentos metros finais E quem é quem, meio corpo de vantagem Arbex em segundo Junto aos paus, Rei das Baladas em terceiro Aberto, Happy Fritz em quarto O trelegante e Silo Achaque lutam pela quinta Contornam a curva de chegada Entram pela reta final Junto aos paus, quem é quem tem cabeça Avança Arbex por fora com o Silo Achaque Lá por dentro, procurando uma passagem O ponteiro é o quem é quem Avança por fora o competidor Arbex avança mais aberto Rap Fritz lançado por fora o Silo Achaque Arbex, Rap Fritz passa a decidir a sorte do páreo Silo Achaque lançado por fora tentando descontar Rap Fritz dominou Sacou a cabeça, pescoço, meio corpo Silo Achaque avança por fora Tomou a segunda colocação Acende o espelho Rap Fritz, meio corpo Avança Silo Achaque Rap Fritz, meio corpo Cruzou a faixa final Atropelando